Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Grupo Editorial Aruanda apresentam Peregrinas de Aparecida, de Ademir Barbosa Jr., narrado por Patrícia Brito. Para os irmãos da Pastoral Afro da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Piracicaba, São Paulo. Para minha mãe, Laís Fabretti Barbosa. E, claro, para minhas mães, Nossa Senhora Aparecida e Oxum. Ave Maria de Morgana Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, aprendizes, agora e na hora de nosso desencarne. Assim seja. O que mais atrai em Aparecida? O que mais atrai é a força divina que surge dessa imagem pequenina. É a imagem que tem o poder. Não há outra explicação. As pessoas vêm aqui para assistir à missa, mas missa tem em todo lugar. As pessoas vêm aqui para ver o padre, mas tem padre melhor em outros lugares. A questão é essa. É a imagem. A imagem é a fonte de onde brota a força divina. É uma experiência de fé. Não tem muito como explicar. Deus quis assim. As pessoas criam intimidade com a imagem. Se a gente olhar o sacrifício que as pessoas fazem para vir à Aparecida, pode pensar que não faz muito sentido, a não ser que olhe pelo lado da pura fé. Sem fé, nada disso aqui teria sentido. É a força do mistério da fé. Mistério enquanto força divina que transforma a realidade. É isso. Depoimento do padre João Batista de Almeida, reitor do Santuário Nacional de Aparecida, a Ricardo Marques. Pela voz de Patrícia Brito. Iolanda Iolanda é dona e motorista da van. Organiza excursões para todo o país, mas se especializou mesmo em ir à Aparecida. Público geralmente tranquilo. Cerca de quatro horas de viagem de Piracicaba ao estacionamento da Basílica. Uma parada para banheiro. Seis pedágios distribuídos pelos arredondados 300 quilômetros. Serviço simples. A van de 18 lugares foi comprada com muito esforço e com o dinheiro da venda de pastéis empadas, faxinas, serviços de auxiliar de pedreiro e tantas outras tarefas que Iolanda assumiu. Em especial depois da separação. Ou melhor, do abandono do marido. Contudo, nem a necessidade, nem o tino comercial de Iolanda impediu um investimento a mais no conforto da van. Ela só viajava com 16 passageiras e sozinha no banco da frente. Guardava espaço para quem quisesse botar os pés para cima ou algum isopor, sacolas de compras e etc. Os clientes se fidelizavam. Cada ida aparecida, além de oportunidade de oração, era também um ótimo negócio para Iolanda. Fora a excursão em si, trazia de encomendas, terços, imagens, velas, guarda-chuvas, roupas, medalhinhas de toda sorte. Pelo serviço, cobrava pequena taxa e as compras eram feitas quase que sempre ao lado dos próprios passageiros, que confiavam no tino e na experiência de Iolanda. Bonachona, de fácil amizade, Iolanda costuma viajar com um muletom confortável, pois sabe que mesmo no verão, venta muito na estrada e aconselha os passageiros a sempre levarem blusa para a lanchonete, nas paradas na ida e na volta. Tem paixão pela filha adotiva. Aparecida. Nome dado em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Lutou muito para conseguir oficializar a adoção, pois a criança lhe foi entregue na calada da noite. No último dia de uma festa nordestina na Rua do Porto, perto do Casarão do Turismo, Iolanda deixava a barraca de tapioca em que trabalhava para ajudar uma amiga. Fazia frio e ia para a casa a pé, subindo a Avenida Beira Rio e o Clube de Campo até o bairro São Dimas. Não caminhou cinco minutos a passo firme e uma sombra correu de sob a árvore em frente à casa do povoador, entregando-lhe um embrulho e dizendo apenas, — Cria para mim. Correu no sentido inverso ao de Iolanda, até o largo dos pescadores, e sumiu pela Moraes Barros. Iolanda, tônita, não articulou palavra, não pensou em gritar e só então percebeu que o embrulho era uma criança envolta em um cobertorzinho rosa, cheirando levemente a alfazema. Não havia ninguém na rua, mas um táxi de repente desceu a Beira Rio. Iolanda fez sinal e em dez minutos estava em casa, já separada, morava sozinha. A criança era uma menina de cerca de quatro meses, calculou Iolanda, que já havia sido babá. Talvez mamasse no peito, mas aceitou de bom grado o leite levemente amornado. O que fazer? Não conseguia dormir. A bebê apertava o indicador direito de Iolanda. Encostou a cama de casal na parede, fez uma muralha de almofadas e travesseiros e deitou a bebê, que dormiu a sono solto. Iolanda foi buscar água na cozinha. Olhou de relance para uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Vai se chamar Aparecida. Afinal, quase saiu do rio. Vou criar essa menina, como a mãe me pediu, pensou. Supunha ser a mãe que lhe havia entregado o bebê. No dia seguinte, não saiu de casa pela manhã. Telefonou para uma enfermeira, um advogado, uma assistente social, todos os clientes de suas faxinas como diarista. Em um ano, conseguiu a guarda oficial de Aparecida, que acompanhou todas as lutas da mãe e se sentiu no paraíso quando foram a concessionária escolher a van. Com a ajuda de uma das vendedoras, a menina entrava em todos os veículos e brincava de motorista. Quando a mãe viajava, ficava em casa de uma amiga de confiança de Holanda, onde brincava muito, lia, se enturmava com outras crianças, se sujava, se acabava, mas não dava trabalho algum. Chegar aos oito anos com muita saúde. Tinha especial devoção pela Santinha, de quem a mãe tomara o nome, rezando sempre uma ave-maria diante de uma imagem, no pátio da escola, no quintal, na cama, quando sabia que alguém estava doente ou triste. E Holanda, por vezes, pensava em ter um homem ao seu lado. Sentia falta, na vida, na cama, em tudo, mas jamais escolheria alguém que atrapalhasse a relação com a filha, ou não a respeitasse, ou ainda a colocasse em perigo. Por ora, apenas pensava que as feridas não haviam cicatrizado. Alguns pretendentes apareceram, mas pareciam mais interessados na van do que nela. De qualquer forma, sentia que um momento novo estava chegando. Talvez o tempo de abrir o coração e experimentar uma paquera. Um namoro. Por que não? Pediria à Nossa Senhora Aparecida que lhe iluminasse a decisão. A escolha, sobretudo o sentimento. Não tinha medo do amor ou do sexo. Temia ser novamente abandonada. Por doze anos, o então marido lhe havia sugado tempo, energia, saúde, vitalidade. Por que aceitava? Tinha medo dele? Medo de ficar sozinha? Não sabia. Olhando para o passado, vi a verdadeira fuga do marido como livramento para ela, que puder iniciar nova vida. Espero que esteja bem, pensava e Holanda. Quer dizer, na verdade, às vezes não penso não. Acho bom ele ter tomado um tiro na bunda para aprender. Nossa Senhora Aparecida que me perdoe, mas sou humana. Tenho defeitos e muita mágoa. Já perdoei muito, mas não tudo. Devagarinho chego lá. Na vida, como na estrada, Holanda seguia com segurança, evitando trapassagens perigosas. Com velocidade constante e atenção redobrada, tinha certeza de chegar. Sabia que excesso de confiança por vezes é fatal, bem como medo paralisante, ainda mais em momentos de decisões imediatas, como no dia em que recebeu a Aparecida nos braços. Assim pensava às três e trinta da manhã, estacionada na lateral da Praça José Bonifácio, ouvindo o relógio da catedral. Interessante. Uma van só de mulheres. Se sairmos às quatro em ponto, com uma paradinha às oito, no máximo às oito e trinta estaremos em Aparecida. Mais uma viagem maravilhosa, não é, minha Santinha? E Holanda sorria para a foto de Aparecida, então com quatro anos, na frente da Basílica de Aparecida. Kátia Kátia era a segunda filha de uma espanhola com um senhor rigoroso de bigode, sósia de Allan Kardec. Morava no final de uma rua estreita com suas irmãs. A mais velha parecia Brooke Shields. A terceira filha tinha cabelos pretos até a cintura. A caçula adulterava exercícios de datilografia. Fazia faxinas e pequenos serviços em todos os bairros onde solicitavam. Namorava Enéas, mas se desentenderam e o namoro de dois anos se interrompeu. Nesse tempo, Kátia se envolveu com Vague Passarinho, amigo de infância que abandonara os estudos e não se fixava em emprego algum. O envolvimento fora breve e Kátia e Enéas reataram quando ela se descobriu grávida. Imediatamente procurou Vague Passarinho e lhe contou, chorando muito. O rapaz respondeu que não poderia fazer nada, pois não tinham futuro juntos e o mais certo seria apressar o casamento com Enéas, que assumiria o filho, pois ele, Vague Passarinho, pensava em tentar a vida nos Estados Unidos. Kátia entrou em depressão, indecisa, angustiada. Não sabia se contava Enéas. Ele assumiria? Ou será que terminaria o relacionamento? Se expunha Vague Passarinho, o que vão pensar de mim? Ainda mais nesta rua, neste bairro, vão dizer que não presto. Ou se abortava? O bebê me perdoaria? Tensa, com ânsia de vômito, viu no mural do terminal central de ônibus um panfleto com informações sobre as próximas idas à Aparecida, capitaneadas por Yolanda. Ligou, viu o valor, escolheu a data e foi. Roendo as unhas na estrada, pensava no roteiro. Entrar na basílica, ir até a imagem da santa, haveria muita gente? Olhá-la e pedir auxílio. Maria era mulher, sabia das coisas. Quase não fora repudiada pelo marido por estar grávida de outro? É claro que esse outro, segundo a Bíblia, e Kátia não sabia, se acreditava. Era Deus em forma de pomba, Espírito Santo, mas a mulher era humana e sabia das coisas. Quase não fora repudiada pelo marido por estar grávida de outro? É claro que esse outro, segundo a Bíblia, e Kátia não sabia bem, se acreditava. Era Deus em forma de pomba, Espírito Santo, mas a mulher era humana e sabia das coisas. Se tivesse o bebê, como Kátia esconderia a cara do pai se a criança fosse parecida com um vague passarinho? E se odiasse o filho? Enéas poderia desconfiar de tudo e até matá-la se Kátia cogitasse entregar a criança enrolada em um cobertorzinho para uma desconhecida. O mundo já havia virado século, mas essa prática ainda era comum na cidade. Sim, Nossa Senhora lhe daria a resposta. Quem eram aquelas mulheres, Navan? Todas pareciam olhar para ela com reprovação, até as que dormiam. Ao menos Kátia pensava assim. Não aceitou nada do que lhe ofereceram. Se soubessem de sua história, o que diriam? Uma era freira, dava para ver. E se suas irmãs soubessem da história toda? Certamente seriam as primeiras a condenar. Que diriam se desabafasse com o pai e a mãe? Melhor falar apenas com Nossa Senhora. Mas o que a santa responderia? Quer dizer, será que responderia algo? E como seria a resposta? No pensamento? Kátia tinha certeza de que Nossa Senhora Aparecida não a deixaria na mão. Um padre talvez lhe dissesse. Não é problema meu. Uma freira talvez lhe dissesse. Não é problema meu. Pensasse antes de dar. A mãe a condenaria com palavras semelhantes. Em espanhol. Mas não Nossa Senhora Aparecida. Ela também mãe. Ela também grávida. Ela também com as dores do parto. Embora Kátia não soubesse explicar na verdade. Nem o parco sabia. Por onde nasceu Jesus, se oficialmente se dizia que Maria não tivera parto normal, mas também não passara por cesariana alguma. No fundo da van, preferia o fundo. Kátia alimentava os próprios medos. O medo da decisão. O medo de alguém na van ou na parada lhe fazer perguntas. O medo da resposta de Nossa Senhora Aparecida. Talvez devesse ter trazido uma trouxa de roupas e fugido. Simplesmente não voltaria. Ficaria em Aparecida e depois fugiria para Pindamonhangaba ou Lavrinhas, em Aparecida. A família faria a busca. Talvez até a polícia. Talvez essa fosse a resposta de Nossa Senhora Aparecida. Poderia fugir com a roupa do corpo e algum dinheiro. O pouco que trouxera. Arrumaria emprego. Pediria a guarida. Não encabaré. Mas também não em convento, pois não desejava ser escrava. Já trabalhara para freiras de um convento em Vila Resende. Um horror. Teria a filha. A patroa seria a madrinha. E o batizado talvez fosse em Aparecida. Passado um ano, ninguém mais se lembraria dela. A não ser a mãe no dia de cada filha lhe dar o dinheiro do pagamento. Tinha fome. Mas não queria mexer na sacola, pois alguma das mulheres olharia e ela não queria oferecer nada. Não por miséria, mas para não puxar assunto. Talvez alguma moça pudesse lhe dar ideia, apoio, até apontar guarida. Não. A conversa dela era com Nossa Senhora Aparecida. Mas e se Nossa Senhora falasse pela boca das mulheres? Não pela boca carrancuda daquela freira, certamente. Nossa Senhora é sempre gentil com os filhos, mesmo quando estão errados ou quebram as louças do mundo. Não. O melhor seria falar diretamente com a Santa na Basílica, organizando os argumentos, as perguntas, logo no início da fila para passar pela imagem. Chegar até ali. Chegaria Aparecida. Nossa Senhora, barrigudinha, olhar sereno. Negra, olharia por ela. Kátia, tão mirrada, ainda quase sem barriga de grávida, branquinha, de sangue catalão. Kátia segurava o choro na van. Talvez nem precisasse dizer nada. Bastava olhar. Como diz a música, Nossa Senhora a colocaria no colo. Talvez nem precisasse olhar. Talvez nem precisasse ir à Aparecida. Nossa Senhora certamente a ouvia. Talvez sentada ali mesmo na cadeira vaga, onde está uma bolsa de viagem, acomodada meio sem jeito por conta da barriguinha saliente. Se Kátia enxugasse os olhos úmidos, talvez visse Nossa Senhora Aparecida sorrindo, no banco da frente, ao lado da freira carrancuda. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.